Vamos fazer um sorteiozinho aqui agora, na live, para algum viewer. Saulinho, o que vai valer esse sorteio? 50 dólares no CSGONETE usando o cupom SORTE. 50 dólares vai virar 70. Foi. Acelerou, preiou, parou, travou, feia. WWBFPS, caralho, roleta. Vamos lá, clã. Entrei aqui na conta do inscrito. Vamos depositar aqui para ele, usando, é claro, o cupom SORTE. 50 dólares, que vai virar 70. Paulo, eu já ganhei 5 sorteios aqui na live. Tu ganhou 3 facas e 2 luvas para mim. Caralho, esse inscrito aí já ganhou 5 sorteios. Bora então, clã. Mano, o que eu vou fazer aqui? ChatGPT, chatGPT. Olá, boa noite. Me diga uma skin de CSGOL para eu ganhar agora. Me diga uma skin de CSGOL. Claro, posso sugerir alguma. Aca Vulcan. Vamos em busca da Aca Vulcan para ele, ó. Porque depois disso veio Raul, Dragon Lore, Glock Fade, Baioneta Doppler, Carambit Marble Fade e Butterfly Crimson Hebb, velho. Então, deixa eu ver. Me diga uma skin de CSGOL. Apenas uma. Claro, aqui está uma sugestão. Aca Headline. Pronto, pronto. Aca 47 Headline. 82 fucking dólares essa Headline. Algo me diz que ela tem algo de especial. 82 dólares. Caralho, tem uma aqui que é 200. Mas 200 já é doideira. Foi. Primeiro tiro. Deu merda. A gente tem 10 tiros, velho. Sopra. Quarto tiro. Puta lá. Chama, clã. Depositamos 50 dólares na conta do inscrito. Já ganhamos 82. Isso se chama CSGONET com auxílio da inteligência artificial para fazer profit. Ok, man. Vamos ver como vai vir essa AK-47 Headline. Que o profit aqui já foi legal, mano. Uma AK de 82 dólares. A gente depositou 50 usando o cupom sorte. O cupom sorte jogou para 70, né? Esse inscrito aqui que ganhou o depósito meu. Além de eu já ter profitado na conta dele aqui, ó. Na faixa ele levou uma AK Headline. Ele também vai poder participar dos sorteios relâmpagos. Hoje está rolando dois sorteios relâmpagos. Um de uma Alp Wildfire de 400 reais. Para quem depositar pelo menos um dólar. Outro sorteio relâmpago é dessa Falcon Tiger Tooth. E hoje também o sorteio dela para quem depositar 5 dólares ou mais. E o melhor... Ele também vai poder participar do sorteio de duas Alps Medusa mais cinco facas. Que é o sorteio mensal do mês de março. Ó, chegou a AK-Clan. Caralho, ela veio o Minimal Air, clã. Eita, pega. Quatrocentos e quarenta e dois reais. Minimal Air Float 0.14. Caralho, ela deve estar como? Cinquenta dólares em reais. Duzentos e sessenta e um reais. Ou seja, a gente fez duzentos e sessenta e um virar quatro, quatro, dois. Praticamente dois X de profit já. Mano, tem uma caixa nova aqui no CSGonete. Que chama Caixa Artificial Inteligência. Inteligência Artificial. Que é a caixa do chat GPT, mano. Vocês querem que eu abra ela? Ou a caixa Saulo? Ela? Então vamos. Ó, essa caixa aqui pode vir todas essas skins. Inclusive, Alp Grafite, Fire Set. Ah, mas olha a chance de vir a Fire Set. 0.009. Aí é foda, né? Ai, meu Deus do céu. Foi! Bom, o inscrito acabou de profitar aqui, ó. 10%. Ah, 14 dólares, velho. Tá, foi um... Foi preju. Mano, calma aí. Deixa eu ver um negócio. Glove. A luva mais barata que tem. 50 dólares. Deixa eu colocar 1.84. 2.39. A gente tem 10 tiros nessa luva. Quem confia? 10 tiros nessa luva. Então vamos. Certo. Ai, Albeitas. Mano, foi na quarta tentativa que pagou a AK, né? Então é agora. Ai. Oitava. Nona. E a última tentativa. Não deu certo, velho. Deixa eu ver aqui. Foi a primeira tentativa. É, não teria pego nada também nas caixas. Mano, eu vou garantir um profit maior pra ele pra ver se a gente chega nos 100 dólares. A gente vai chegar próximo aos 100 dólares de profit, que é 2x o valor que a gente depositou pra ele, que tá muito legal, velho. Tá muito legal mesmo. Pô, essa USP detraitor, velho. Detraitor. Legal ela, velho. Legal ela. Mano, tá legal demais. A gente saiu por volta dos 100 dólares usando o cupom sorte, é claro, que deu uma ajudada legal no profit. Se não fosse o cupom sorte, talvez a gente não teria ganhado essa USP, porque a gente ganhou essa AK aqui basicamente só com o cupom sorte. Então, tá lindo demais, velho. Eu tenho certeza que o WWB ficou feliz com esse profitzinho que a gente fez. Opa, chegou a USP. Tá lá, ela veio bem desgastada. Vamos dar uma olhadinha nessas skins dele. Inside the game. Vamos só fazer aqui o cálculo. 70 reais mais 442. 512 reais, velho. Mano, a gente fez 261 virar 512. Tá god demais, pô. A gente ganhou essa AK aqui pra ele. Minimal 9. Caralho. Demais. Bom, e falar pra vocês, a AK Headline valorizou bastante, né? A Field Tested, na minha época, custava na casa dos 17, 20 reais. A Minimal Era era na casa dos 80, 90 reais. Essa daqui tá custando quase 500 reais, velho. Coisa linda, velho. E aí, a USP que a gente ganhou pra ele aqui também. Nossa. Caralho, a USP aqui. Só perde pra que eu conforme ele. Cabulosa, velho. Cabulosa. Então, se você gostou desse profitizão na conta dos inscritos, já deixa aquele like e se inscreve no canal. Se você quiser participar desses sorteios de depósito na conta dos inscritos, vem pra Twitch, twitch.tv barra Saulo. Eu venho nessa. Um beijo do Saulo pra todos vocês. E fui. Tamo junto, né? Tchau. 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 Tchau.